Eu não entendi isso, porque dentro do útero, realmente, recém-nascido, às vezes, a gente tem muitas surpresas, né? Como recém-nascido, ele nasce, tem tudo para ir bem, e aí você descobre que tem um problema, às vezes, incompatível com a vida. Normalmente, dentro do útero, ele não tem muita... Hoje, a gente tem decisão de imagem, a gente consegue fazer, mas nem sempre o diagnóstico é feito dentro do útero. Assim como os inatos de metabolismo, que a gente não metaboliza a vergonóxido, não metaboliza a bencarter grátis, então, as crianças geralmente estão no útero depois do nascimento. E aí, a gente tem os marcos de transição, os principais, os três principais marcos, é o mecanismo de regulação de temperatura. Eu acho um pouco difícil de lembrar, porque eu acredito que a gente, como profissional de saúde, talvez seja um dos que a gente pare mais no mecanismo de regulação de temperatura. Então, a gente, muitas vezes, subestima esse marco de transição, esse marco de transição. A gente vai comentar um pouquinho dele. Vamos colocar modificações significativas na respiração e na circulação, são modificações importantes, e começam as alterações metabólicas, que são necessárias para a vida extra ou terrível. Vamos ver os marcos de transição. Então, a regulação da temperatura, gente, o recém-nascido é um meiotérmico imperfeito. A taxa de temperatura recém-nascida na área é muito menor para a nossa. Então, a gente tem dificuldade, tanto de resfriar o corpo, quanto de aquecer. É claro que a gente vai ter um maior problema nas temperaturas mais baixas, porque a temperatura nossa normal, quando a gente tem 36,5, a gente normalmente não vai ter uma temperatura acima disso. Mas o recém-nascido, ele também, se ele está interaquecido, ele vai desidratar, ele vai perder bíblia, ele tem dificuldade para suar, para perder a temperatura igual a que a gente tem. Mas o problema normal que a gente tem é com a baixa temperatura, porque geralmente a temperatura... Imagina quem vai vacina, uma criança nascendo meia-noite, com essa temperatura que está. Então, se a gente não cuidar da temperatura da sala de plato, de onde o bebê vai nascer, se a gente não precisa tomar uns cuidados, o bebê começa a fazer hipotermia. Então, é uma coisa importante. E por que eu falei para vocês que a gente falha muito como profissional de saúde? É o danado do ar-condicionado. O danado do ar-condicionado. Ele chega lá no mapa cesárea, geralmente essa é a realidade brasileira. Aqui o Brasil é um país campeão de cesáreas, a gente tem aí por 200 países imunos. Num país tem uma quantidade de cesárea igual a gente tem. Não tem nem paralelo, nem próximo, não existe. O Brasil é disparado, tá, Júlia? Obrigada. A nossa mortalidade materna é mais ou menos igual a da África. É péssima, as mães nombram demais aqui, nombram mais que por... Na maioria dos países, em todos os países envolvidos, não existe tanta mortalidade materna igual a aqui no Brasil. Então, a cesárea não protege a mãe. E a nossa mortalidade infantil que ainda é muito alta, um pouquinho melhor do que a materna, um pouquinho alta, mas ela também está concentrada no período neonatal. Então, as cesáreas que a gente faz, em forma exagerada, elas não protegem nem a mãe e nem a senha em si. Elas não servem para isso. E aí, o que acontece? Aí eu preparo aquela equipe, estou anestesista, estou paramentado, estou paramentado, mas senti calor, vai ali o ar-condicionado. Aí nasce o bebê, que não queria estar ali naquela hora, para ter o set, para ter o anestesista, porque ele fez a teatro, não queria estar com aquela equipe, ele não queria ter nascido naquele momento. E aí, a temperatura está baixa, o bebê, às vezes, não consegue fazer adaptação. Esse é o meu dia a dia Eu falo pra vocês Eu tava de plantão essa noite Nasceram dois, cestem assim E tiveram hipoteria Por que eles nasceram de madrugada? Porque os caras não resolveu fazer ceságio de madrugada Mas qual que é o motivo De ter feito? Eu sei, resolveu A esperança está lá 34 temperaturas, já em mente Prepara dentro da UTI Porque não adaptou adequadamente Qual que é o motivo de ter feito isso? Então, realmente, essa queda de temperatura Se ela for controlada E assim, então, determinado ponto Ela é até boa, ela faz lá a suspensão Ela vai contribuir lá Nas modificações que tem que acontecer Na circulação Mas se ela for muito grande A hipotermia, hoje em dia É considerada como fator Como fator isolado Como o maior fator preditor de gravidade Na UTI Por exemplo, se eu recebo duas crianças dentro da UTI Duas crianças de 1,5 kg Com a mesma doença Se uma chegou a hipotérmica E a outra chegou com a temperatura normal A criança chegou a hipotérmica A chance de ela morrer é muito maior Ele é um fator isolado Que prediz morte Então, a importância tem que saber Que tem que regular a temperatura Na hora que o bebê vai nascer Tem que ter regulação Existe Existe um programa de animação neonatal Que tem todo um protocolo De como vai sendo assinado O problema é a gente, às vezes, não respeitar Esse protocolo Então, gente O que acontece Se, por um acaso, o bebê começa a sentir frio A temperatura não está adequada para ele O que ele vai trazer? Ele tem pouquíssimas chances A gente, quando está sentindo frio A gente começa a contrair A gente faz uma temperatura muscular Começa o desenvolvimento A gente começa a premer A gente tem vários movimentos A gente tem várias formas De tentar manter a temperatura Porque sem acaso Não tem muito, não Ele até faz uma atividade muscular voluntária Começa a se movimentar Começa a chorar Só que a capacidade dele é limitada Imagina quanto músculo esse bebê tem Se eu for prematura aí A gente nem faz nada Atividade muscular involuntária Ou ritmo, aquela frio A capacidade dele é muito reduzida Se comparar com a nossa O bebê praticamente não treme de frio Muito difícil de fazer isso Então, é uma capacidade que ele normalmente não tem Ele fica um pouco por conta Da termogênese da cultura marrom Vocês lembram de ter estudado isso? Com certeza, né? A cultura marrom é uma cultura Ela fica mais localizada Principalmente na região da nuca Na região do pescoço O recém-nascido tem uma boa quantidade Dessa cultura marrom É uma quantidade maior até do que do adulto Do ponto de vista relativo E essa termogênese O que acontece? Ela vai aumentar um pouquinho A temperatura do recém-nascido Só que a gente tem um problema O bebê é prematuro Se a gente dividir a gestação Em três etapas De uma forma bem simplista Os três primeiros meses São para a formação de tecido É como nasceu Os meses vão formar os tecidos O segundo trimestre É os três meses do meio É para a função Quando começamos as funções E os três meses finais São para os depósitos Quando o bebê faz os depósitos Para ele poder nascer Para ele ter depósito de tudo Então, a gordura marrom Ela vai começar a ser depositada No terceiro trimestre Então, você vai ter nascentes da hora Com pouca gordura marrom Então, ele está mais susceptível Ele tem pouca musculatura Ele praticamente não treme de frio Se ele não tem gordura marrom Ele vai superar muito rápido O rápido, gente É rápido mesmo Ele pode esfriar de 0,2 a 1 grau Como no slide anterior De 0,2 a 1 grau Por minuto Dependendo da temperatura Então, é rápido mesmo O bebê nascer com 36,5 É a temperatura da mãe Se a gente não fizer nada Deixar uma temperatura muito baixa Ele pode cair Para 35,5, 34,5 Daí ele vai baixando a temperatura Vai chegar um ponto Ele vai fazer tantos sujos Para tentar manter a temperatura E ele vai parar de inspirar E ele vai evoluir para a obra Vai evoluir para o hipotermismo Bom, então, essa termogênese Pode não ser suficiente Principalmente nos prematuros Então, a gente tem que tomar mais cuidado Com o prematuro Aquela movimentação ativa Que ele faz Então, ele chora Movimenta ativamente Já viram o parco? Alguém aqui já viram o parco? Já viram? Já viram o megalinato Com os pezinhos roxinhos? Já viram roxinhos? Por que aquilo? Ele faz quase uma constrição É uma tentativa De manter a temperatura Que ele é uma defesa De ele no uso Faz mais uma constrição Com o periférico Então, geralmente Ele fica com os pezinhos roxos Justamente por causa disso Para fazer mais uma constrição O problema dele Ficar chorando ali Toda a vida Ele vai ficar chorando Se for um bebê fortão Fez bebidas grandes 3,5 kg 4 kg Ele vai chorar A plenos pulmões Vai chorar É uma beleza Só que na hora que ele chora Ele aumenta O consumo de oxigênio Em duas a três vezes Tem problema Ele aumentar Esse consumo de oxigênio? Depende Ele está bem O pulmão dele é bom Ele tem algum problema Se ele tem algum problema Ele talvez não tenha Essa capacidade De aumentar Essa quantidade de oxigênio Então, às vezes A coisa vai virando Um pôr menor Uma coisa começa a dar errado Aí a outra vai dando errado Vai dando errado E daí por diante Então, essa parte Da regulação da temperatura É uma parte Muito importante Então, a hipotermia Definida, então Como temperatura A base de 36 graus Eu deixo a base de 36 graus Ele está hipotérmico E é considerado Fator independente De causa de morte de um TI Então, para vocês terem uma ideia Dentro da UTI A gente regula A temperatura Que a criança chega Você já sabe Por ali Aquela criança Que chegou lá Com 34,5 Se essa criança De repente Evolui mal Você já sabe por quê Porque algumas vezes A criança tinha tudo Para evoluir bem Mas ela chegou Com 34,5 Temperatura Então, a criança Tinha tudo A gente tem uma criança Lá Que ela nasceu Prematura Na cidade Perto Pela região de fora Nasceu muito bem A gente tem um desconforto Desesperado Mas nós Nasceu muito pequenininho Nasceu com 900 gramas E Aí o médico Lá da cidade Ele trabalhou Para a gente No hotel E pediu Para encaminhar Para lá Aí foi o SAMU Levando Quando chegou No meio do caminho O respirador Que eles estavam Levando a criança Deu problema E aí o médico Fou com medo De continuar Porque estava sem respirador Parou Foi esperando E outra ambulância Do SAMU O que aconteceu Na criança É o inevitável A criança Tinha hipotenia Ela já chegou Eu peguei essa criança No pantalho de madrugada Chegou grave Hipotenia Ela saiu de um jeito Lá chegou grave Por quê? Porque fez hipotenia Então só tem que ter uma ideia De como isso é grave A gente tem Uma pré-temperatura Da criança Então O O O O que ocorre Esse aumento Metabolismo É a utilização De glicose Se por um caso A criança Continua Ela vai consumindo oxigênio Vai consumindo glicose Ela vai consumir tudo Aí ela começa Falta oxigênio Vai fazendo hipoglicemia E aí uma coisa Ela puxando A hipoglicemia É uma causa importante De lesão neurológica No recém-nascido A hipoglicemia Ela é capaz De lesar O neurônio De qualquer pessoa No recém-nascido Porque o sistema De glicose central Começando a se formar Isso acontece De uma forma mais grave E essa maneira Da circulação Para os tecidos Com gordura marrom Você tem hipóxia E os demais Pode ter uma Metabolismo Anaeróbico E a citose Você está dependendo Da gordura marrom A circulação Vai toda para lá Aí esquece o restante Então pode acontecer De ele fazer a circulação Para os tecidos Ficarem calificados Oi? Quanto faz A inteligência De colocar o bebezinho Assim no pai Ou na mãe Para ele esquentar Por que você faz isso Que isso vai ser utilizado? Então Aquela ali A gente tem alguns critérios É uma 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 Quando costa o bebê Ela é capaz De manter a temperatura Mas aí ela tem que ter Isso aqui O ambiente tem que estar Em 23 26 graus Entendeu? A sala de paz Senão nem a temperatura Por fora da mãe Não Não ajuda Então as maternidades Elas tem que ter Um termômetro Na sala de paz E esse termômetro Tem que estar regulado Entre 23 26 graus Que é uma Temperatura Que é desconfortável Para quem está Paramentado Não sei quanto Que estaria aqui agora Deu tãozinho De um grau De um De dois De três 26 graus É uma temperatura Desconfortável Para quem está Paramentado O pediátrico O anestesista Vão suar bastante Só que naquele momento Quem importa É a mãe O bebê O pediátrico O anestesista O anestesista Escolheu Estar ali A mãe O bebê Não necessariamente Então assim Tem que estar E aí a gente coloca O que que precisa mais Só para responder Terminado Responder A sua pergunta O bebê Tem que ser Ele tem que ter Nascido bem Respirando Ou chorando Tem que estar Com movimentação Ativa Aí a gente pode Colocar Até antes de plantear O corpo Você coloca No movimentação No movimentação Contato Só que a sala Não está Em 36 graus Esse é o ciclão De um recém-nascido É uma boa conduta Deixa o bebê Nasça bem Não tem que levar Ele já Para o que está Logo adiante E no caso Igual desse Do tamanho Então não resolveria Porque o ambiente Também Não Não resolveria Aí não tem jeito Esse que resolveria O transporte De recém-nascido Aqui Ele tem que ser Feito com o Bador de palha De dupla Quando vocês entrarem Na UTI Vocês vão olhar Tem a boca Antigamente As equipadoras Elas tinham De acrílico E ela tem Quando ela tem Uma parede única Ela troca Temperatura Com o meio ambiente Apesar Ela está em constante Aquecimento Tem um sistema De aquecimento De recém-nascido É como se está Num local De vidro O vidro Ele acaba Trocando a temperatura A temperatura Externa Ela passa Então você tem Que ter parede dupla A recubadora De acrílico E ela tem Uma parede De poder fazer Uma camada De ar Entre as duas Paredes É essa Enquiladora Que é adequada Para o vencer-nascido Prematuro E aí você consegue Mantê-la aquecendo Constantemente O bebê tem que Estar aquecido No vento Para poder Não resfriar Aí só o ambiente Mesmo nos bebês Muito prematuros Quando você pega O bebê Abaixo De 1.500 Gramas Nem os 23 A 26 Grãos São suficientes Ele perde Temperatura Você tem que Fazer isso Tem que Colocar Em sapinho Plástico Tem que Secar Ele rápido Então ele tem Mais Realmente Essa parte De temperatura Em sem Nascido É uma parte Muito complicada Você tira Da barriga Da mãe Ela tem 26,5 Pela temperatura De 21 Grãos O bebê A gente Despeitando A temperatura Então a gente Deve secar Imediatamente Abaixo De 34 Semanas A gente Compra Com plástico Literalmente Para o bebê Dentro de saco Plástico Acabou De nascer Você põe Um saco Plástico Isso impede Aquela perda De calor Que é por Convecção Então a gente Quando está molhado Você sai Da piscina Às vezes Com calor Não dá nada Você sai Da piscina Sai Da praia Você sente Um certo Um certo Freezing Essa perda De calor Por convecção Está fazendo O líquido Que está Em contato Com o seu corpo Está fazendo Esse Temperatura Então a gente Coloca no saco Plástico Ok Gente Eu não entendo A importância Da temperatura A ideia é essa Eu estou Sabendo que o bebê Tem que aquecer Eu sempre falo Gente Até as novelas Eles sabem Que tem Toda novela Tem alguém Que vai nascer Aí eu quero Toalhas quentes Água Água limpa Você tem Essas coisas Assim Até na novela Os roteirinhos de novela Sabem que precisa Temperatura E se você chega Dentro do hospital O pessoal Esquece disso Tem que ter Temperatura Adequada Com esse Nascimento Bom Com o compromisso De fazer Alguma troca Gasosa De fazer Nenhuma Movimentação Diário Que idade Que o bebê Sobrevive Gente O que vocês acham Vocês sabem Quanto que é uma gestação Na firma Amanhã a gente vai Conversar sobre isso Mas assim Vocês já sabem Quanto que o bebê Nasceu Mais Tá certo Não será Ter 37 Aqui no Prão da Organização Mundial Saúde E aqui no Brasil 37 Semanas O que a gente americana De pediatria 38 Eu acho Que algum dia A gente vai mudar Para a classificação deles Hoje a gente já sabe Que o bebê Com 37 Semanas Ele não é bom O bebê Com 32 Semanas Tem mais chance De ter problema Tem mais chance De morrer Tem mais problemas Se não Não são iguais Mas enfim Para a gente E abaixo De 37 Semanas A partir de quando A gente diria Que um bebê Pode sobreviver 27 28 Mais Quanto que é aborto Aqui para o Brasil Aborto aqui no Brasil Normalmente É 20 A 22 Semanas Ou 500 Gramas Qual a importância De eu dizer Que um aborto Não é um aborto Quando é aborto O material Ele é incinerado Não faz Certidão De nascido Vivo Você não tem Atestado De óbvio Então ele não É para mais Statística De mortalidade Não entra Quando a gente Fala de mortalidade Infantil Ele não entra A vida Não seria o aborto Seria em torno De 20 a 22 Semanas 500 gramas A gente consideraria Aborto Ontem O nosso Hospital nasceu Um monte de 20 Semanas Com 290 gramas O pessoal Estava preocupado Porque estava Expirando Expirando De criança De criança Para criança Porque tem Algumas coisas E uma coisa Que é importante Quem já sabe Há muito tempo É o seguinte Se o feto Ele teve Contato Com corticóide Ele vai Amadurecer O pulmão De forma Mais rápida Como ele vai Ter contato Com corticóide Várias coisas A mãe tomou corticóide Por várias situações Mas A gente está vendo Diz Desde a década De 60 70 Logo do século passado O corticóide Foi usado De forma Terapêutica Como ele a gente usa? Quando a gente sabe Que existe previsão De um bebê Nascer prematuro Por exemplo Uma gestação Múltipla A mãe está Com trigêmeos Tem uma contração Eu sei que tem chance De esse bebê Nascer Antes da hora Então a gente pode Usar o corticóide Que o mau Adolescimento Com o mau Vai acontecer De forma mais rápida Outras situações De estresse Que aí tem o corticóide Fisiológico Da mãe Qualquer situação De estresse Que a mãe tenha Ela pode liberar O corticóide E pode não adolecer Então Na realidade É muito difícil A gente falar Apesar de ter essas referências Por isso eu falei Aqui no Brasil É 500 gramas 20 a 22 semanas Mas pode ser Referências diferentes Para países diferentes Depende da realidade De cada um A gente não tem Um ponto exato A partir do qual A gente possa dizer Agora ele vai sobreviver Ou não vai sobreviver Vai depender muito De como foi a gestação De como Aqui que esse bebê Foi submetido Dentro do útero Ok Bom Ainda o nascimento Olha o que Que precisa acontecer A parte pulmonar É a que tem Maior modificação Na realidade Porque simplesmente O pulmão Não vai funcionar No avento De que ela está Sozinha De todos os nossos Sinais vitais Não sei se você já parou Para pensar nisso O único sinal vital Nosso Que depende Completamente Da nossa consciência É a respiração Se a gente entrar em coma Qualquer que seja o motivo Coma anestésico Fez anestésico Assim Está chapado O coração vai bater Quando ele vai funcionar O fígado vai funcionar O pulmão para Então o único órgão O único Das nossas Dos nossos sinais vitais Dependem de plena consciência Então o bebê precisa disso Ele precisa saber Que nasceu O teu estima Para pensar Precisa o pulmão Está amadurecido Precisa ter pressão Porque ainda por cima Você tem que fazer força Para respirar Você não tem que fazer força Para o seu coração bater Ele vai sozinho lá Não faz força nenhuma Mas você tem que fazer força Para respirar A pessoa que normalmente Tempo intubada Respirando Na ventilação mecânica Se tirar da ventilação mecânica Haja fisioterapia Porque A musculatura vai Começa a diminuir A musculatura vai atrofiando E a pessoa depois Pusta respirar de novo Porque depende de força E precisa ainda A novidade Que ele está cheio De líquido pulmonar Dentro dos alvéolos Só para ir adiantando Quando a gente fala Da aula lá Da parte respiratória O líquido pulmonar Que a criança tem Que o ferro Enche o pulmon Qual a finalidade do pulmon Está cheio de líquido Dentro do útero Gente O que vocês imaginam Isso? Não é bem essa a explicação Ele engole Ele engole Ele engole O líquido Não O líquido amniótico Ele engole Mas não aspira Não vai para dentro do pulmon Por que o pulmon Tem líquido? Para não colavar Para não colavar Exatamente Imagina o pulmon Gente É Uma bola de soprar Não é um alvéolo Uma bola de soprar Você imagina o pulmon Sendo formado Ele completamente Fechadinho Então você precisa Ter alguma coisa Para poder dar um volume No pulmon Tem que dar volume Não só no pulmon Para não colavar os alvéolos Mas para dar volume Na caixa torácica Se não ele nascer A caixa torácica Estou desenhado Já precisa de volume Não precisa encher E lá dentro Ele enche comigo Porque ele não respira Já tem líquido lá dentro Olha o que ele tem que fazer Na hora que ele nasce Tem que fazer isso tudo aqui Então Vamos ver como é Que ele amadurece O pulmon Isso aqui vocês já viram A gente tem um período Lembra de embriologia Embriologia é o primeiro Segundo período Então vocês lembram tudo Com certeza É mesmo Primeiro vem o período Embrionar Que vai dizer Sete semanas Aquele tamanho Nem sabe Que ficar grave Só tem embroto Comunar Famificação de guias aérea Nada Nada Que respiratório Aí depois Tem um período Seu O pulmonar Que vai até Dezessete semanas Começa a formação De cartilagem Psiculaturalista Tem as traqueias Pronquios Não tem nada De troca gasosa Falei para vocês Que o abor Considerado 20 semanas Então aqui Até 17 semanas Não tem nada Para fazer troca Nenhum Não tem jeito De trocar A G Nenhum Aí chega esse período Canaricolar Que aí Que começa A ter algumas Perfícies de troca Então começa a formar Lá O bronquio Conducto alveolar O alveol Só que você vai formando Aos poucos Cada semana A gente vai passando Aumentando A quantidade De alveol Aumentando Aos pouquinhos Essa quantidade Aumentando aos poucos E aí o pulmon Passa a ser Preenchido Para esse líquido Que ele mesmo Produce Para poder encher Vai encher o alveol Ele de vez em quando Ele elimina Esse líquido Para o líquido Aminótico Uma criança Que tem Poupasia Comunar Ela pode ter Uma óle Com hidromiria Pode ter uma quantidade Menor de líquido Aminótico Porque ela não está Emiminando É um dos componentes Do líquido Aminótico Aí vem um período Onde a neonatologia Mais se desenvolveu Nos últimos anos Que é o período Sacular O que acontece Nesse período Aqueles alveolos Que estavam sendo formados Eles continuam A ser formados Em quantidade Mas principalmente Eles começam A ter uma certa Qualidade Para que o alveol Que inicialmente Tinha uma parede Muito espessa Ela vai ficar Um pouquinho Mais fininha E aí ela vai começando A permitir a troca Essa época Que é a época Que o corticoide Atua melhor Essa idade Estacionada De 27, 35 semanas Se a gente der O corticoide Lá para a mãe É a época Que geralmente Vai ter o melhor Resultado para o bebê Ele vai acelerar Esse processo E vai amadurecer Mais rápido Do que o homem E depois Vem o período Alveolar Acima de 35 semanas Que aí aparece Os alveolos Verdadeiros Começa o surfactante Vem o surfactante De pulmonar A gente Vai falar muito bem Quando falar De membranilina O surfactante De pulmonar Começa a ser produzido Em uma quantidade E principalmente E principalmente Na qualidade O surfactante Inicialmente Ele começa a ser produzido Em 20 semanas Mas uma proporção De proteína e lipídio Não é muito adequada Então ele vai Melhorando a qualidade A medida Que a criança Vai chegar Mais próximo Do nascimento Os bebês Que nascem Antes do tempo E aqui gente Quanto mais para trás Eu andar aqui Maior a chance De ter um problema Respiratório E de repente Precisar de um cuidado Ou às vezes Não sobreviver Apesar do que dá Quanto mais para trás Por isso que para a gente É importante Cada semana De gestação Que a gente consegue Progredir Os alunos Estavam lá Com hipertensão Se a gente conseguir Controlar Com hipertensão Para o bebê Nascer com duas semanas A mais Isso faz muita diferença Para ele Aparecer mais alvéol Ele vai ter maior capacidade De respirar Cada semana Ele vai fazendo diferença Ok gente Então essa é a primeira Parte de desenvolvimento Com o aluno Aí é a respiração O que faz? Como é que o bebê Sabe que ele vem respirar? Ele está lavando o útero Não respira Você já ouviu ele falar De parto dentro da água Alguém já viu O parto dentro da água? É a coisa mais nojenta Que você pode imaginar A mãe fazendo força Ela vai evacuando Ela vai avinando Na água Você tentando pegar o bebê Não me chame Saiu de parto Para dentro da água Não é peixe O bebê não respira Lá dentro da água Ele nasceu Ele está no meio Meio fruto líquido Então ele não teve Estímulo sensorial Inicialmente Se você deixar ele lá Toda a vida Ele vai afogar Então o estímulo que tem A gente não sabe Exatamente Qual que é Existe o estímulo É o melhor sensorial De expor ao frio Você estava na temperatura De 36,5 E você caiu Para a temperatura De 26 A diferença da pressão Intrauterina Pressão atmosférica O ruído O sair de um meio líquido Para o meio gasoso A produção de quimio-receptores E barro-receptores Quando eles percebem Asfixia Que é Na hora que o bebê está saindo Ele precisa começar a respirar A placenta Começa a não funcionar Mais adequadamente Então é o outro estímulo E o próprio estiramento Com maná Então ele tem vários estímulos Mas o nervo sensorial Parece o mais importante Por isso que dá certo O quarto inventado Ele nasce do meio líquido Para líquido Ele vai levar um tempo Até que os outros estímulos De diferença de pressão De diferença de temperatura Eles comecem a avalar Ok? Mas aqui E os movimentos que ele tem Lá dentro do hospital? Os movimentos Apesar dele movimentar A caixa torácica Ele não aspira Ele não abre a glote Mas é um movimento Igual ao nosso Por exemplo? Ele é o de mentar Você consegue visualizar Ele faz um movimento Da liga Assim na caixa torácica Mas ele não aspira Ele não puxa Líquido para dentro Ele não abre a glote Mas teoricamente Então ele já sabe Já sabe Só que o movimento Lá dentro Ele é descontínuo É uma outra coisa Que ele precisa A partir do momento Do nascimento Ele precisa Do centro respiratório Para determinar Que o movimento Seja contínuo Acho que estamos Nos próximos slides aqui É isso Na idade gestacional Não ajuda Na realidade Ele interfere nisso Quando ele nasce Prematuro Às vezes o centro respiratório Está imaturo Então existe A gente vai falar também No plano de surdos respiratórios Existe uma patologia Que é a apneia Da prematuridade Então o bebê Está bonitinho E de repente Ele para de respirar E assim Interessante que ele para Às vezes a gente Em UTI Você não pode Colocar a mão Na criança Sem lavar a mão Passar álcool Em hipótese nenhuma Às vezes a gente Está passando Assim A criança Para de respirar E cai Essa situação Você vai Porque o cara Tem um bagulho A impressão Mítida É que ele Esqueceu de respirar Você mexe com ele Aí ele começa a respirar Entendeu? E está relacionado Com o sono E está relacionado Com a idade gestacional Então tem isso também Para o movimento Passar a ser contínuo Ele tem que nascer E tem que nascer a ter Na hora que dorme Diminui Ele rebaixa a consciência E o centro respiratório Ele não atua mais E de vez em quando Ele vive Impressivamente Ele esquece de respirar Para Eu estou lá respirando Para Para de respirar É que essa situação Normalmente Ele não é nem considerado Bem uma patologia A gente considera Uma imaturidade Mas Por exemplo Se essa criança Fora embora da casa Se tiver uma criança Abaixo de 35 semanas Para casa Ela tiver uma epidemia Em casa Então morre Porque se ninguém Perceber Geralmente Para a gente poder perceber Já a gente Todo mundo Coloca um uniforme Coloca o síndrome A gente libera Ou então Porque assim Geralmente eles começam A fazer A gente vai comentar Disso na aula De estudo respiratório Só para acabar Você com curiosidade Não se preocupar De atender isso agora Geralmente Começa logo Ter certo Quarto dia Para ter maturidade Aí tem tratamento Tem medicamento Tem que usar Quando ele fica Mais de 15 dias Mesmo que ele não tem 37 semanas Então 36 semanas Mas já tem 15 dias Que ele não tem Mais a epidemia É um prazo Tem criança Que às vezes ultrapassa Um pouco As 37 semanas Ele continuou Fazendo a epidemia Então pode liberar Pode liberar Pode Pode liberar São 35 semanas 36 Já está estudando Não teve a epidemia Você pode liberar Não precisa Só que aí Geralmente você vai Esperar esses 3 4 dias A gente vai esperar Você não vai complicar Um bebê que ele precisa Ficar ali Você vai aguentar Você vai dar tudo certo Entendeu Bebê prematuro É sempre Bebê prematuro Mas aí No caso Com a vida Que seria Esse Carver 22 Porque que Com 26 semanas Não é essa profissão Sobrevidade Mas a gente tem Sobrevidade exógena Por isso que eu falei A idade Sobrevida Ela é muito Ela não tem um padrão Não é que você falar assim Mas como Realmente 20 a 22 semanas É a boa Então significa Que com 23 semanas Já é compatível Você diz Que eu trabalho Não sobrevivo 23 semanas Quando a gente Começa a tirar a ciência Geralmente A criança com 25 23 semanas Ela começa a ter chance Tá Mas isso depende Muito do serviço Que você vê Depende dos cuidados Que você tem A gente tem Esse programa De reanimação Existe um programa Internacional A gente tem Um dos instrutores E aí uma vez Vem Uma vez Geralmente vem O pessoal Tem um Um dos instrutores Ele é americano Ele traz muito trabalho Japonês Então tá com um detalhe Rastíssimo Só que assim As incubadoras Dele Você não precisa nem Com a mão Uma criança A própria incubadora Já pesa A criança Você coleta Uma bota de sangue Você consegue saber Zinco Você é leio Você consegue saber Tudo da criança A incubadora Regula a temperatura A temperatura Não cai Em fotos Nenhuma Aí não dá Para ocupar O serviço O trabalho Porque a incubadora É de dupla parede Mas não tem manutenção Aí volta e meia Cai a temperatura Só que você tem uma ideia Há pouco tempo atrás A gente precisava Coler um líquor De uma criança Para fazer uma dosagem PCR Especial A pergunta É laboratória Quando você precisa Do líquor É um bebê prematuro Que a pessoa Salve 30 ml Mas nem se Espremer o cérebro Bater no liquidificador Não dá 30 ml A criança é pequena Por que você tira 30 ml de líquor De uma criança Tem um filho Ela não tem Essa quantidade Entendeu Aí o laboratório Não, mas então A gente não consegue fazer Você vai perder Isso demoraria muito É a capacidade Que você tem Então assim Por isso que não dá Para falar A porquê não A China Que sobreviveu O bebê com 400 E poucas gramas Vocês viram isso Aí logo depois Os Estados Unidos Sobreviveu Ninguém fala Como a criança Ficou Toda troncha A gente há pouco tempo Teve um bebê Também com 500 E poucos gramas Que teve alta Sem sequel Mas é um bebê Com 500 gramas Que ele era Na realidade Uma restrição De crescimento Em proteína Ele não era Tão prematuro Assim E um pouco De sorte Entendeu Mas não é assim A nossa rotina Entendeu Os nossos bebês Com 500 gramas Geralmente não sobrevivem Mas isso depende Muito dos cuidados Que recebem Do T.I. Para o recém-nascido Tudo é importante A incubadora Tem que funcionar 100% Você tem que ter bomba de infusão Que funcione adequadamente Que corra 0,1 ml por hora Entendeu Você tem que ter todos esses recursos E às vezes a gente não tem Tem que ter um laboratório Que funcione adequadamente Um resultado confiável De uma corapora Que muitas vezes a gente não tem Então o colega nosso Que fez esse estado No Canadá Ele disse Eu tinha acho As nossas todas Usam Porque o meu laboratório É horroroso É uma cultura Muito negativa A criança está super infectada É uma cultura negativa Eu vou pular É uma cultura negativa Se tira de ideológico Simplesmente Entendeu Porque se tem um laboratório De confiável Nosso nosso São horríveis Então assim A gente fica lidando Uma cemera Qualquer Entendeu É por isso que a gente não consegue Determinar exatamente A realidade Estacional A gente tem esses padrões 20 a 22 semanas Mas não dá para dizer Que o meu B23 É sobreviver É isso que eu estou falando Se o seu trabalho Não é sobreviver Bom, ainda falta, gente A força Tem que ter força Para respirar E aí, gente Aqui vale o exemplo A bola de soprar de novo Quem tem contato com criança Já viu isso A criança vai soprar Uma bola de soprar A primeira soprada É difícil, né Porque a bola Fica mais dura A criança tem mania Sopra para mim Depois aí Você começa a soprar Um pouquinho Começa a enxergar Pode deixar que eu sopro Até criança sabe disso Não é isso? Começa a soprar Pode falar A gente também já é igual a sala Então, gente O primeiro movimento respiratório Ele precisa de muita pressão E essa pressão E essa pressão O bebê é capaz de exercer Uma pressão Em 100 centímetros de água É muita coisa Você tem uma ideia Um bebê que está Em ventilação mecânica A gente coloca lá Pressão Geralmente a gente usa 20, 25 centímetros De pressão O adulto Geralmente não é ventilado Com pressão Mas quando a gente Coloca pressão No adulto A gente usa ali 30, 35 centímetros 40 no máximo Não mais do que isso O bebê Ele é capaz de dizer assim Então, assim O bebê Ele nasce Com uma Uma capacidade De respirar De uma forma adequada Esse primeiro movimento respiratório Ele é mais difícil Do que os outros Ele vai precisar De um pouquinho Mais de pressão Só que ele tem um problema A complacência torácica dele Do tórax É cinco vezes maior Que a pulmonar Lembra do conceito De complacência? Quando a gente fala isso Com complacência Vocês conseguem entender O que isso significa? A complacência É aquela capacidade De desprender E de retrair Se eu falo para vocês Que a complacência torácica O tórax A caixa torácica É maior do que o pulmon Significa Eu disse O que? A caixa torácica É mais mole Do que o pulmon O pulmon A pessoa é mais duro É mais difícil Ele abrir o pulmon Porque ele expandia A caixa torácica O que significa isso? A gente respira Por pressão negativa Não é isso? A gente respira A gente suga o ar Então, o que acontece? Se o bebê Ele nasce Com qualquer problema Em que o pulmon Ele está mais duro Do que o normal E principalmente Aquele bebê Que nasce prematuro Que a caixa torácica Mais mole Do que o normal Ele rapidamente Ele vai começar A fazer Retrações A gente Quando for falar Da parte De estúdio Experatório Tem um vídeo Que vai funcionar Aqui Que tem retração O bebê Ele faz retração Muito facilmente O que é retração? Cada vez que ele faz Puxa o ar Puxa o ar Vem a musculatura Toda O pulmonar Ele vai Cansar rapidinho Então, recém-nascido É mais Suscetível A fadiga E aí O líquido A última coisa Ele precisa Olha quanta coisa Dentro da parte Com o monarco De acontecer Muita coisa De acontecer O líquido Que está lá Próximo Ao momento Do nascimento Existe O momento Do nível sério De catecolaminas Então, gente Tanto o organismo Materno Como o organismo Fetal Eles se preparam Para o parto Se preparam Físico Se preparam Para o parto E aí O que essas catecolaminas Vão fazer? Elas vão aumentar O delicadio Aumentar a contratividade Elas vão realmente Preparar o bebê Para ele nascer E vão liberar A surfactante Com o monarco É importante Tem que ver o provamento Ao do lado Não alivia a secreção Daquele líquido Com o monarco Que estava sendo produzido Vai começar a diminuir O líquido com o monarco Vai promover a absorção Vai estimular Glicoginose O bebê não fazer Com o glucemia É tudo certinho Aí o que eu falei Para vocês Como é que são Nossas taxas de cesárea Aqui no Brasil Gente Tão tantíssimas Aí combina Amônica Com obstetra Com anestesia Todo mundo combina Aí eu quero Que o meu bebê Nasça Antes do feriado Aí então Vou marcar Para o dia 30 de outubro Não 30 de outubro É Halloween Que é dia 28 de outubro Aí marca Dia 28 de outubro Aí combina Todo mundo Vai bonitinho Ninguém combinou Com o bebê O que é dia 28 de outubro Ele é nascendo Halloween Dia nascendo Afinado Eu não sabia nada disso aqui Ele não faz nada disso aqui Aí o que acontece Ele vai nascer com uma quantidade Imensa de líquido E aí vai dar uma outra patologia Que a gente também vai comentar depois Que é a Caicneia transitória Do recém-nascida É uma patologia que acontece Por quê? Por dificuldade na reabsorção Que o bebê Com uma árvore Está em excesso Qual que é o principal Fator que leva A taquipenia transitória Pacto cesáreo Eletivo É o fato Que o bebê Não sabe Que ele está para nascer Ele não está sabendo Não está na hora Está quietinho lá dentro Tranquil na vaga dele lá Recebendo o recorte Recebendo tudo É bom lá E tinha ele Do nada Aí ele vai estar Com o tempo Pode estar com o tempo Então eu ia falar disso Quando eu falo disso Com os respiratórios Os fatores Então quando ele foi Interiminação O pulmão Na hora que ele enche de ar O ar Entra empurrando tudo O líquido que está No alvéolo Ele vai para onde? É o nosso Que é para os pulmonares Vai lá E ali Vira a polêmia Vai para a entrada E para a polêmia E esse aumento Do fluxo O líquido pulmonar Ali que vão ajudar Também Uma boa parte Sai de uma via Ébio Que essa elimina Se quiser ter E a gente vai respirar As ruas aéreas Se o BD está no centro Sai para uma via Tranquilo gente A parte respiratória Deu para entender? E agora A parte circulatória A gente é um Muita mais Mais denso Aqui assim Também tem motivação Muito importante Eu deixei aqui Escrito nos slides Mas eu vou colocar Eu acho mais fácil A gente entender Aqui nas fotos Tá vendo que a gente Checar aqui Direitinho Não somos Então gente Aqui é a circulação Pertal E aqui É a nossa Circulação Circulação Depois do nascimento Tá? Então olha só A placenta Aqui está A veia Umbilical E as artérias Umbilicais A veia Umbilical Ela leva sangue Oxigenado Para o recém-nascido E as artérias Umbilicais Elas trazem O sangue Venoso Recém-nascido Mas não é o contrário A definição de veia É o que afasta O coração Quer dizer Veia cheia do coração É o que afasta O coração Então se você Colocar isso Em relação A mãe A veia Dá passando A mãe Tá? A veia Umbilical Vai levar o sangue Oxigenado Onde que ela entra? Ela vai entrar Cá em cima Na calva Na calva superior Aí ela chega aqui E mistura Com o sangue Que está vindo lá Da periferia Com os pezinhos Do deteto Do intestino E tudo Aí cai aqui No ato direito Aí o que tem Lá no útero Existe Uma comunicação Entre o ato Ventrículo Que abre o direito E o ato esquerdo Que é o porão Neuval Tá? Aí o sangue Chegou aqui Do lado direito Deveria vir Pro ventrículo direito Daqui pro ventrículo direito Lá pra pulmonar Pro papito pulmão O que vai acontecer? O pulmão Como ele está Sem respirar Entre as respirando Os capilares pulmonares São completamente Fechados Então A artéria pulmonar Dentro do útero Ela tem uma pressão Extremamente alta Muito maior Que da ópera Então dentro do útero A artéria pulmonar É uma pressão Maior Que a ópera Então o que vai acontecer? A passagem Do sangue Do ato direito Do ventrículo direito Que é difícil Porque vai limpar Tudo agarrado Tudo difícil Lá pra frente E o ato esquerdo Tá tranquilo aqui Porque o ventrículo esquerdo Vai pra ópera E a ópera Vai ser baixinho Então grande parte Do sangue Passa por aqui Aí o sangue Que foi empurrado Ali pro ventrículo direito Ele vai para a artéria pulmonar Isso vai para a artéria pulmonar Com pressão altíssima Aí a gente tem um vaso Aqui que liga A artéria pulmonar Com a ópera Vocês lembram O privado esquerdo O ducto arterial O ductos arteriosos O canal arterial Tem vários nomes No nome latim No nome todo grego Sempre inteiro Ele faz essa ligação De bactéria pulmonar E a ópera Então Grande parte do sangue Que estava aqui Ela ainda vai passar ali Vai passar De bactéria pulmonar Até a ópera Para que não acontece Isso tudo Lá dentro dele Gente Por que é tudo Diferente desse jeito Olha lá Vocês vão imaginar Por que? O sangue é todo Desviado do pulmon O sangue é do pulmonar Em torno de 10% Para que ele vai? Só para formar o piscito pulmonar Eu só fiz a vascularização Para formar o piscito pulmonar Não tem troca nenhuma Então o sangue é todo Desviado do pulmon Ele não vai para o pulmon Não precisa do pulmon Para respirar Vai um pouquinho 10% de 10% Que forma de piscito pulmonar Vai crescendo O pulmon vai crescendo Mas o sangue é todo Desviado para a ópera Aí o que acontece No momento do nascimento? A gente vem aqui E clampeia o cordão umbilical De uma forma súbida Clampeia o cordão umbilical Na hora que eu clampeia o cordão umbilical Primeira coisa A pressão na ópera Começa a subir Porque a ópera Ela vai lá na periferia Mas ela tinha aqui As atérias umbilicales Que vão para o paciente Não tem resistência nenhuma Então na hora que eu cortei Cabou a atéria umbilical A pressão na ópera Começa a subir E por consequência A pressão na atéria pulmonar O pulmão expande Os capilares expandem E a pressão na ópera O pulmonar começa a cair Então elas vão equilibrar Em um determinado momento Se equilibrou O forameral Para de funcionar Com o passagem de sangue Essa não tem diferença de pressão Então ela vai levar o teste E o pulmonar arterial O que vai acontecer com ele? Quando a criança começa a oxigenar Se você tiver uma ideia A gente considera Qual que é a situação normal? Nossa, a gente Tomar oxílio Na gente Quanto é o normal? 95, né? 95, aí pra frente 94, cê-lo limite Então é 95 O recém-nascido Ao nascimento Só pra vocês terem uma ideia A gente considera normal De 70 a 80 Então a saturação Lá dentro do útero Era muito baixinho De 65, 70 No ano que o bebê nasce Aí ele começa A segunda-feira Pra vir a nova saturação Então essa oxigenação É um dos estímulos Pra fechar o canal Inicialmente ele fecha De uma forma funcional Ele contraia o teste Depois, mais ou menos Oito semanas Aí ele fecha De uma forma anatômica Ele simplesmente Deixa desistir Não vai ter mais O canal arterial Deu pra entender aqui, gente? A modificação O que pode acontecer aqui? Pode acontecer um monte de coisa O canal arterial Pode deixar Não deixar desistir Por quê? Porque a criança Não se genou Alupadamente Aí fica o canal arterial Pela vida A criança pode ter Alguma nova Formação padrida Que não vai dar certo Então assim Pode acontecer um monte de coisa Também aqui na situação Deu pra vocês entenderam As modificações Que tem que acontecer aqui, gente? Bom, é que depois Essas explicações Nesses slides Elas são sempre mais fáceis Explicadas Porque o coração Você fica só imaginando É complicado, né? Se vocês falaram Não Qualquer coisa Você sempre faz Bom, gente Aí o relacionamento Aqui é só A informação Tá? Essa é a parte mais Complexa Toda situação De expiração Hematopoese Gente É Quem faz o sangue Né? Com bebê Você não tem osso Né? No início Não tira Então a hematopoese No início Ela é feita Deu fúria O que é importante Eu saber isso Se a criança Tem qualquer situação Que ela precise De uma hematopoese Extramedular Que só é essa Infecção grave Porque a criança Precisa aumentar A quantidade de células E a hematopoese Então ela não conta O fígado aproveita E começa a fazer Esse serviço De novo Ele começa a fazer Essa hematopoese Então das infecções A gente Quando for falar De infecções As hematopoese É muito comumente Tem uma época Comegaguia O fígado aumentava Por conta De uma Que foi Essa E essa De novo Lá Então Essa é a função Dele Né? A partir Do sexto mês A hematopoese Passa E o principal óleo E o ambiente De foco Sempre Que a criança Vive lá Na época De 65 70% De oxigênio Vai fazer Com que essa criança Tenha hemoglobina Sempre comparada Com uma Deu muito Alto O mínimo Médio de hemoglobina Da criança Quando ela nasce É de 17 Fizendo um cartel Da gente Da Luz Doze Doze A mulher É considerada Então até doze O homem Geralmente 13 14 O bebê Nasce em 17 Mas com uma hemoglobina Muito alta É um dos motivos Que depois Ele vai ter Que ter isso Que também Vai ser uma Óleo Nesse Com relação Aos fatores De coagulação Os fatores Dependentes De vitamina K 2, 7, 9 10, 5 Eles estão Em quantidade Diminuída Se a gente Comparar Com do adulto O que a gente Faz em toda Criança que nasce Isso é rotina Em todas As maternidades Aplica uma Doze De vitamina K Para a criança Pessoal Vai visitar Algum bebê Que nasceu E a mãe Perguntar Ela tomou Injeçãozinha Na hora De nascer O que foi Injeçãozinha Foi vitamina K É dada Ao nascimento Para que? Para prevenir A doença Hemorrágica Toda E sem Nascimento Quando essa Hemorrágica Ela costuma Acontecer Exatamente Por causa desses Fatores de população Pode dar um sangramento Pode dar um sangramento Em qualquer local O local mais frequente A tráfego Aça intestinal E pode ser um sangramento Importante Na causa da criança De chocar Um choque Cololente Por perda Sangúmina Então isso é Que dá vitamina K E o estresse O parto Vai elevar O nível De leucóceos Então quando a gente Dose A hora que a gente Faz em um Grammio Nascimento A gente vai Quando falar De infecções É muito difícil De interpretar Porque geralmente Ele vai ter Uma quantidade De leucóceos Muito grande O excesso O paro É considerado Até 20 Pode tirar Às vezes até 30 mil Leucócitos E isso pode ser Normal Desde que não Tenha desvio A esquerda Não tem que ter Células jovens Eu posso Eu posso Mas a gente O que A doença Hemorragia Ela se sangria Tanto O principal Sangramento É a doença Hemorragia É a massa intestinal Mesmo Ela começa A ter Hematênes E melena E aí ela choca Choque hipoporênico Por perda Em sangue Ele era Uma situação Muito comum De morte Recém-nascida É que foi descoberto Então a gente Já faz a prevenção De vez em quando A gente não pega A criança Que viesse hemorragia Mesmo Tomando Até a minha cara Mas hoje em dia É muito raro A situação A nutrição fetal Gente Eu falei pra vocês Que a glicose Ela é passada Da noite Para o bebê Uma taxa constante 4 a 6 mil Por minuto E se a mãe É diabética Aí a passagem É passiva Ainda não Aí passa Ao invés de ser 4 a 6 Passa 8 10 12 Se a mãe A gente vai descompensar Ela passa tudo Aí o que vai acontecer Com o bebê Ele nasce Enorme Nasce enorme Tá Mas isso é uma montagem O que vocês acham? Ele vai ter que responder A mais Esse bebê Ele geralmente Ele tem mais chances Tem várias coisas Que podem acontecer Primeiro Se o bebê Ele nasce a termo Se ele é um bebê Macrossômico Desde 4,5 quilos De 5 quilos Ele pode ter mais trauma No par Então geralmente Se o bebê A gente pega Fratura de corpo Fratura de clavícula Luchação do braço Fratura de membros A gente pega Muito pouco Traumatismo Traumatismo do par Primeira coisa Segunda coisa Eles desenvolvem Hipoglicemia Na taxa De mais ou menos 50% O que eles fazem Com lucemia? Vocês imaginam? Se tem mais reserva O que ele faz Com lucemia? Quando ele nasce Ele faz o receber De uma vez? Ele faz o receber De uma vez E aí? Mas você está indo Mas continua Tem hiperinsulinemia Porque ele não é diabético Entendeu? O bebê não é diabético Então você está recebendo Uma taxa grande De glicose Ele está produzindo insulina E vai produzindo Na hora que ele nasce Ele para De uma hora para a outra Ele para De receber a glicose E a insulina dele Está lá no corpo Até ele Que você é do ato da vida Para fazer com lucemia A taxa é mais ou menos 50% Dois bebês Não vão fazer com lucemia E são bebês Mais propensos A ter malformação congênita Porque esse crescimento Acelerado Favorece As malformações congênitas Então esse crescimento Acelerado Que dá uma diabetes Não é uma boa coisa Para a maturidade Baixo peso A nascimento E feitos de mãe diabetes São particularmente Mais predispostos A apresentar com lucemia O filho de mãe diabetes Que eu já expliquei A prematuridade Baixo peso Para quem não fez a reserva A reserva do glicogênio É feita no terceiro trimestre Não, falei O terceiro trimestre É o trimestre das reservas A reserva de tudo Não deu tempo De ele fazer reserva Aí outra coisa Eu não vou dizer isso Tá É o bebê prematuro E o baixo peso Que é o mesmo O bebê Então Para esse prematuro Às vezes É o excesso de glicose Assim Vai ser internalizado E ele passaria A virar O glicogênio Entendeu? Não Não entendi Essa pergunta O bebê É ruim para ele O problema Ele faz hipoglicemia O peso ruim Assim O peso sozinho Não é um problema Para ele O problema é Você tem mais malformações Congênitas Para essa disponibilidade De glicose E o problema De ele fazer hipoglicemia Apesar de ele ter mais Glicogênio Acho que ele tem mais reserva Ele tem escassez de glicogênio Não Ele se trata Pré-terno Ah, o Pré-terno tem Então Mas é excesso de glicose Ele já tem simina Esse simina Não vai internalizar glicose Ele vai liberar E glicogênio Não Seria bom para ele Então Falando de duas coisas Estou falando Para o filho De mãe diabética Isso Ah, sim O prematuro Filho de mãe diabética Aí entram Outras coisas Por exemplo O diabetes Atrasa A muita maturação No pulmão Se você pegar um bebê De 36 semanas Que a mãe não é diabética Ele provavelmente Não vai ter Membranelina Se a mãe é diabética Vai ter O diabetes atrasa Isso O diabetes descompensado Se a mãe descompensa O diabetes compensadinho Se é um diabetes tranquilo O problema é que a gestação Pulsos de escola Já descompensa muito O diabetes A gestação Por si só Então é difícil Manter a mãe Controlada Então você tem Mães Que em gestão Se desenvolvem Diabetes Na gestação Diabetes gestacional Ele é tão ruim Para o bebê Quanto aquela Que já é diabética Antes Entendeu O diabetes Descompensado O bebê prematuro Se ele é prematuro Ele não tem reserva De frigogênio Adequado Então Esse incerto de glicose Não seria bom Por causa disso Entendeu O incerto de glicose Que a mãe estava passando Para ele Mas ele não teve Tempo suficiente Você está entendendo Então Mas aí Já quando ele nasce Já dá um tipo de insulina Já que tem insulina Só para Não ver se você entende Vamos fazer isso Em termos matemáticos Vamos imaginar Dois bebês De 2 quilos Tá Vamos imaginar Que a produção normal O bebê que não é diabético A mãe está passando A taxa de 4, 6, 6 gramas Porque é bom menino Ele produz A produção normal De insulina É 10 Sei lá 5 gramas Por metro Disculpa o meu valor aqui Essa seria a produção normal Aquele bebê Que está recebendo A quantidade maior De glicose Da mãe E ao invés De estar recebendo 4, 6 Ele transiu 9 miligramas Por metro Então o que acontece A quantidade de insulina Que ele produz Ao invés de ser 10 Picogramas Ele produz 18 picogramas Tá Na hora que você Acorda o cordão medical Para Se a sua Aqueles 9 miligramas Para Não vai receber nada Mas a insulina Deve Está lá em cima Ele está produzindo 19 Então essa insulina O que ela vai fazer Ela vai Rá Porque a função Nesse número Só gravar Glicose Também na célula Ela não tira Glicose Também na célula A gente está falando De glicemia A gente está falando De O de glicose Total A gente está falando De uma quantidade De glicose Que tem onde é mesmo Tá O que ela vai fazer Ela vai consumir A glicose Que tem no sangue Então o nível De glicose Vai cair A glicemia Vai cair rapidamente Você conseguiram entender isso A reserva Porque a quantidade Nossa de reserva De glicose Ela é um pouco limitada A medida que a gente Consume Consome mais glicose Do que A gente aguenta A gente vai fazer Essas reservas De glicogênio E aí acabou A capacidade A gente tem a capacidade De hepática A capacidade muscular Ela fica pequena E depois Ela é transformada Em gordura Mas você só vai usar Isso na situação De falta de insulina Entendeu Então aquele bebê Ele foi fazer A reserva dele Ele fez as gordurinhas Ele nasce bem gordinho Nasce super gordo Só que o problema Na hora que ele nasce Tem muita insulina E para a glicose Então a insulina Não vai ajudar em nada A tirar os depósitos Ele tem insulina demais Ele consome a glicemia Para a parte dele Do corpinho Não tem problema nenhum Só que aí Qual o sistema O sistema do nosso organismo Que não depende Da insulina Para usar glicões O sistema mais importante Que a gente tem Que não depende Ele não precisa De insulina Para usar glicões O sistema nervoso E ele é dependente Da glicemia Ele é 100% Dependente da glicemia Então o que acontece A glicemia Começa a cair Esse bebê Vai começar a funcionar E vai fazer A ressalva na noite Entendeu Não dá tempo De ele puxar Os metabolismo Que ele tem que fazer Que ele tem que começar A fazer glicogenólise É começar Não dá tempo Para fazer Mas se a glicemia dele Na hora de nascer Você corrige Corrige Dá para corrigir Então teoricamente A longo prazo Não seria bom Não A longo prazo Ele vai se ajustar Entendeu Vai ajustar Mas nem bom Nem ruim Em longo prazo Não é bom Nem ruim Se ele não tem Uma formação congênita Se a gente Conseguiu tratar Adequadamente A glicemia Ele geralmente O problema Oral dele São as primeiras 24 horas Depois quando ele vai Passando 24 horas 48 horas É a chance De fazer glicemia É menor Ele começa a ajustar Ele começa a quebrar E que não está desejado Realmente Mas ele não está Acostumado a fazer isso Entendeu Ele não está acostumado A quebrar O glicogênio Quebrar Os processos Estragens Ele está acostumado Se você é prematuro De baixo T Ser bem rico Não vai ter baixo Não vai ter baixo É um complicador A mais É interessante Recém-nascido As coisas só se somam Entendeu Os problemas Eles vão Não potencializando Não ajuda Não ajuda Infelizmente Não ajuda Por isso que Recém-nascido Tem que tomar conta De tudo Entendeu Uma coisa Isso aí A hipotermia Potencializa Qualquer doença Então é complicado Deu Você entendeu Tranquilha Aqui está terminando Gente O sistema nervoso É questão de curiosidade Aqueles reflexos Você mesmo Você vê esse reflexo O couro Já está lá Mas você parte Na gestação Eles fazem tudo isso Prematura Eles são Eles têm aqueles Bebezinhos 600 gramas Vão lá fazendo reflexos Chuta todo mundo Sai da incubadora Pouro A fosa Os reflexos São poucos Ali Uma pergunta interessante O pessoal Sempre fica assim O bebê enxerga Quando nasce Já perguntaram Isso pra vocês Você já quer Essas coisas O pessoal tem mania O bebê enxerga Eu acho que ele enxerga Gente, se ele não é cego É claro que enxerga Enxerga O que acontece A conexão Do que ele vê Com o que ele interpreta Ele está pronta E olha Para esse retrovisor Para a mãe dele É a mesma coisa Ela não sabe o que é Um O que é o outro Ela não consegue saber O que é Olha Eu percebo Esse negócio Que acho que é o pai dele Ela não consegue Mas a gente É interessante Que é um trabalho Sobre maturo Que a gente percebe Que eles são capazes De identificar a voz É muito interessante A gente Que a gente Da mãe Aí você falar Mas a gente Não viu a voz Durante nove meses Poxa Mas eu estou meio líquido Já vê a gente Falando na piscina E ele reconhece Ele reconhece A voz da mãe É capaz de reconhecer A voz da mãe É capaz de reconhecer Cheiro Se você já vir Sua mãe Falar assim Ele sente o cheiro Do leite Sente Sente o cheiro Do leite Ele sente o cheiro Tem alguns Trematuras Que a gente pede Para colocar uma roupa da mãe dentro da incubadora, porque ele percebe e aquilo ali melhora um pouquinho o print que ele tem cerebral para evitar de ter problemas depois de déficit de atenção, de ter alguns problemas mais tarde. Então, assim, algumas coisas já estão muito bem desenvolvidas. E, principalmente, ele sente muita dor, muita dor. Até pouco tempo atrás, a gente achava que o recém-nascido prematuro não sentia dor. Então, às vezes, a gente pegava os cirurgiões pediátricas, a trilha de onetologia se fosse um pediátrico, que ele pega com aqueles esparadrapos e depois arranca o filho, de todo jeito. E aí, o recém-nascido, você pega uma criança grande, a criança esterneia, chuta, e o recém-nascido, não. Ele foi quietinho. Foi legal, achava que ele não sentia dor. O que a gente foi, hoje em dia, o que os trabalhos mostram para a gente? A via aferente da dor está perfeita. A via aferente que bloqueia a dor não está funcionando. Então, a capacidade de ele sentir dor e da dor não parar é maior do que a nossa. Só que ele não consegue reagir durante muito tempo. Então, ele reage, ele cansa e aí ele simplesmente para de reagir, mas ele continua sentindo dor. E aí, a dor continua causando danos. Entendeu? Então, faz diladação de pupila, faz saccardia, faz todas as manifestações sistêmicas de dor. Entendeu? É importante, né? Às vezes, a criança não sente dor, sente muito mais do que a gente. Tanto mais prematura, mais dor ele sente, mais intensa, ela demora menos, mais tempo para poder passar. Então, o caso intestinal, talvez seja o sistema que está mais formado ali, já nos últimos dois, três meses, ele já é capaz de absorver as coisas. A peristosa é um pouquinho lenta. Então, a gente tem que ir um pouco devagar, com a dieta, não consegue absorver tudo, mas ele é capaz de absorver. Forma, enfim, forma muito prematura, que é mais, assim, em termos de quantidade de nutrientes. Agora, sempre, gente, o leite materno sempre vai ser o melhor. Sempre. A gente tem que fazer isso lá com o Benedito, né? É uma das complicações que a gente tem com a recém-nascida, é enterocolite necrotizante, a gente tem que fazer uma infecção do intestino, e ela é prevenida quando a gente usa o leite, e preferencialmente o leite da própria mãe. Se você tem uma ideia, se você comparar o leite, a mãe que o bebê nasceu com 27 semanas, e a outra é que o bebê nasceu com 34 semanas, se a gente for fazer a composição do leite, o estudo da composição do leite, aquele de 27 semanas, ele é próprio para o bebê de 27 semanas, o de 34 é mais apropriado que o de 34. E tem mais proteína, né? Quanto mais prematuro o bebê, mais proteína vai precisar. Então, o leite é apropriado de acordo com a idade gestacional, é legal que seja o leite da própria mãe. Aí, precisa, ele não me acolhe, geralmente até 48 horas, recolhe são as férias do recém-nascido. Ela fica formando as férias. Gente, ela não comeu nada lá quente, né? Como mecone? Ele elimina o mecone, criança que já nasce, ele elimina o mecone. Então, se ele é menor, ele nasce. Ele deu glúteo líquido amniótico e células de descamação. As células de descamação, os pâneros, ele vai deglutir naquilo tudo. O mecone, ele tem uma coloração, verde, escuro, não tem nada, porque verde tem um musgo mesmo, parece preto, parece uma graxa, se você fizer a mão, ele vem grudando na mão, parece uma graxa. Ele deve eliminar até 48 horas, que isso é importante, saber por quê. Lembra que eu falei, se ele tiver algum problema, vai imaginar que ele tem uma malformação no caço intestinal, que tem uma obstrução no caço intestinal. A gente vai ficar sabendo depois que ele começar com ele. Então, eu preciso saber que ele está com a mão direitinha, ele não recone. Agora, tem um problema. A coordenação da sucção com a deglutição, o bebê pode até sugar bem prematurinho, às vezes 28, 29 semanas de gestação, ele pode sugar. Mas, para ele coordenar de sugar e deglutir imediatamente, que é o que impede, ele engasga, começa com 32 a 34 semanas de gestação. Estou voltando daquela situação, nasceu um bebê lá, com 32 semanas, posso colocar ele para mamar? Só se ele vai perto. Mas, então, como é que alimenta se o intestino está bom? Por sonda. Você faz sondinha, ele não. O problema dele é a sucção, não é a absorção. É a sucção. Tranquilo, gente? E o rim, eu acho que é o último aqui, gente. A excreção da urina, ela já está lá presente na segunda metade da gravidez. Para quê? Qual é a função do rim? Com pés e as urinárias pertas. Só. Não tem função de eliminar nada, não tem função de equilíbrio ácido básico, não tem função de equilíbrio hidratrolítico, para o que eu falei, se eu tenho que lançar uma genesia renal para a nossa mulher, que é a dinâmina normais. Mas, se ela tem uma obstrução, se ela tem uma obstrução de vias urinárias, ela pode nascer com uma hidronefrose? Pode. Porque ela tem o rim e elimina. Ele já está passando, o rim dele vai eliminar através das vias urinárias. Então, se ela tiver uma obstrução, não passa pela vias urinárias, pode ser hidronefrose intraúdica. Já pode nascer sem prometido. Ok? A maioria dos bebês, ela elimina a clorese nas ruínas. É outra coisa importante. A gente tem que observar se o bebê é de menor de ureus antes de dar. Esses slides aqui, gente, só para mostrar, eu falei para vocês que é difícil, né? A nascimenta é complicada, só para lembrar que a maioria dos bebês faz isso tudo, gente. É respira, refece o coronavírus, fete o canal arterial, suave tudo. chocinho, mas bonitinho. Isso é normal, a maioria dos bebês nascem bem. Mas, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que preparar para o bebê que nasce mal, né? Ok, gente? Há uma dúvida, gente. A gente tem a situação da aspiração de memônio, que é para o bebê, que é o que a gente tinha perguntado. Ele não respira dentro do outro. Mas, existem algumas situações que ele pode respirar. Que situação é essa? Uma situação de asfixia. Geralmente, perto do parto. Se o bebê só... E aí, uma situação, por exemplo, comum, só para vocês terem uma ideia, para nós, vagamente, eu fazer uma cesárea e ela, como eu disse, fez uma hipotensão. A mãe fez uma hipotensão. Diminuiu a circulação da placenta. O bebê fez uma asfixia agulada. Ele começa a respirar e ir para o útero. Aí, ele pode respirar memônio, pode complicar. Quando ele é assíduo, só a líquida pior, a gente mantém maiores complicações. O problema é que, quando ele tem asfixia, aí ele libera o esfílter, elimina a reforma dentro do útero para vocês que me reformem com uma caixa, e sai no líquida amniótica, ele aspira o líquida amniótica. É uma dos topologias que a gente vai ver também, com a aspiração que me reforma. Ok? Tem mais algum vergonha? Pode perguntar. Quando a mãe tem o líquido de graça e isso foi em função do bebê que está ingerindo, o que não é que não tem? Eu quero vergonha. Eu sou a pessoa que não é. Eu tenho certeza. Problema renal ou não? Gerimônico. Qual a mãe tem a hora que tem um misturado que está ingerindo? Não. Eu não sei se ele está pensando nisso. Na realidade, quando a criança der glúte do líquido amniótico, eu duro, depois que eu não estou aí. bem nisso, estava aqui. Quando a criança der glúte do líquido amniótico, ele vai participar da formação das fezes e não na formação da diurese. O que forma a diurese pelo líquido que ele elimina pelo fim é a autodemia. A autodemia é a autodemia passada pelo paciente. É o volume de sessão da mãe. Dá para entender? Então, na realidade, o que acontece? A produção de glúte não depende da quantidade de glúte que está de glúte. O que acontece quando a criança não der glúte, por exemplo, uma criança que tem atrasia de glúte, ela pode ter óleo de glúte. Ela não fica de glúte, ela produz uma maior quantidade de glúte e ela vai ter óleo de glúte. Mas, no caso específico do volume, não. A gente depende da quantidade de glúte que tem a ser glúte ou não. Não sei se ele tem glúte. Então, sim. Deu sim. Ah, joia. Que coisa esquisita, né? Não estou falando assim. Mais alguma dúvida, gente? Não. Gente, eu não vou fazer chamada hoje. Eu dou um presente. Até que quando sempre vai evolucionar a estoura, já está usando o que eu estou pensada. Tudo presente, né? Está tudo ótimo. Amanhã, gente, é maravilhoso. Muito bem. Graças a Deus.